Olá, engenheiro Gilberto aqui. Então, quando a gente tem uma edificação que está tentando calcular o vento dela e ela não é simétrica e com as paredes igualmente permeáveis, como por exemplo, nesse caso aqui, nós temos uma edificação com um portão de 10 metros, um pavilhão, um pedido de 6 metros, ele tem um portão. Isso modifica a profissão interna. A norma, aqui no 6.2.3, ela diz que o índice de permeabilidade tem que considerar toda a parte da estrutura, inclusive telhas, um pavilhão pode ser fechado em telhas, como é comum, e ele não nos dá a permeabilidade das telhas. É uma informação de difícil acesso, então muitas pessoas não sabem como calcular. Tendo em vista isso, existe uma maneira mais simples de calcular, que é indo pelo item 6.2.7, que está aqui. Então, diz que quando não for considerado necessário, não foi possível calcular com certidão o índice de permeabilidade que a gente faz, considera o coeficiente de pressão interna, o coeficiente de pressão externo da parede, que não existe, que é uma abertura. Então, vamos imaginar, voltando aqui para esse caso. Nós temos uma edificação no pavilhão, 20 por 60, a gente está calculando com o coeficiente de pressão interna, mas, utilizando esse pavilhão, temos o pé direito de 6 metros e nós temos aqui o vento. Nesse caso, como a edificação não é simétrica, nós vamos considerar três direções de vento. Nós vamos considerar vento na horizontal, da esquerda para a direita, nós vamos considerar vento batendo na frente do pavilhão e batendo nos fundos, né? Porque o vento que bate na frente, ele consegue adentrar todas as regiões, enquanto que bate nos fundos, não. Ele vai abrir aqui e vai gerar uma zona de sucção para o portão, né? Então, o que a gente vai fazer? Vemos aqui na norma, né? E tabela 4, o coeficiente de expressão de forma, né? Então, vamos imaginar aqui o A sobre B, né? Que a gente já tinha visto no anterior, né? Mas ele está entre 2 e 4, ele é um valor igual a 3. E o H sobre B também é menor que meio, né? 0,3. Então, o que a gente vai fazer? Vamos descobrir onde está o nosso portão. No nosso caso, o nosso portão pode estar tanto na área D, quanto na área C, certo? Primeiro, imaginando o vento nessa direção, né? Que foi o meu primeiro desenho aqui, que é esse desenho aqui. Eu tenho D1 e D2. Então, o que eu vou fazer? Eu venho aqui na minha tabela, D1 e D2, que estão aqui, e eu posso tirar uma média, tá? Como ele está bem no meio, eu não vou precisar fazer uma interpolação nem nada. Eu só vou fazer menos 0,9 mais, por exemplo, menos 0,5, dividido por 2. Então, eu sei que o coeficiente de pressão interno, no primeiro caso, agora é menos 0,70, certo? Indo para a segunda situação, com o vento batendo nessa direção, certo? Nesse caso, com o vento batendo nessa direção, ele está acertando em C. Imaginando, então, agora o vento a 0 graus, né? Então, o vento a 0 graus aqui. Em C, eu tenho o coeficiente de pressão interna de mais 0,7, certo? Então, aqui já tem uma variação considerável do coeficiente de pressão interna, certo? Vai para mais 0,7. Vamos para o terceiro caso, então, que nós temos o vento batendo nos fundos, certo? Então, imaginando aqui, o vento está aqui e a abertura aqui, no D. Nesse caso, menos 0,3. A pressão interna, então, nesse caso, é menos 0,30, certo? Isso aqui é só uma base de cálculo, certo? Se você for analisar toda a norma, ela tem também umas dicas, né? Que, no caso, existe como controlar essa distribuição de vento, né? Na primordialidade, o que vai acontecer? Na prática, você consegue reduzir isso. Só que é uma fórmula complexa, né? Mas é possível, como ele diz, né? Colocando com meiras, com ventilação, né? Ou seja, uma gaiola ali, uma... O que eles chamam? Um toque de pombo ali mesmo em cima, né? Ou uma abertura permanente, né? Próximo às paredes. E também nós temos que considerar outra coisa. Normalmente, em pavilhões, dificilmente ele fica todo fechado, certo? Aqui eu estou demonstrando só o pavilhão, né? Mas um pavilhão fechado com telhas é comum o primeiro metro ficar aberto. Então, se a gente for imaginar que ele é um pavilhão de 60 por 20, ele teria 160 metros de perímetro. Ignorando aqui os 10 metros aqui, 150 metros de perímetro a 1 metro de altura, já temos 150 metros. Como nós temos uma abertura tão grande indo de 150 metros, ele dê essa abertura de 10 metros aqui, por 6 de altura, ela deixa de ser dominante, porque os 150 metros no fundo são maiores. Outra coisa, as telhas, elas têm gomos, né? Ou ondulado, elas têm as ondas. Essas ondas, elas também reduzem a pressão total interna, certo? Por quê? Porque o vento consegue escapar por dentro daquelas ondas. Quanto maior o gomo ou a onda, com certeza, mais ela vai conseguir escapar, né? Então, aí tem uma diferença de uma telha TPC para uma ondulada, né? Que é 18 milímetros. E também um motivo também para usar telhas mais altas. Claro, se você quiser calcular com precisão esses valores, você deveria saber com exatidão, né? O índice de permeabilidade das telhas que poucos fabricantes fornecem. Uma outra maneira também é utilizando o Visual Ventus, né? Então, só eu joguei aqui no Visual Ventus. É um softwarezinho simples, mas eu obtido todas as informações nele, né? E aqui eu posso colocar a área das aberturas laterais. Ele não chega a considerar a área das aberturas nas coberturas, né? Mas, com isso, eu consigo umas informações bem mais precisas em relação ao coeficiente de pressão interna, certo? Então, eu vou colocar a área das aberturas nas coberturas. Então, eu vou colocar a área das aberturas nas coberturas.